Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Gabriela Rollenberg, ela que é advogada, cientista política e fundadora da Quero Você Eleita. Gabriela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Bom dia. Bom, a gente recebe a Gabriela numa semana importante para as mulheres, se aproxima o Dia da Mulher. A gente já tem aí muitas discussões e debates voltados para a pauta feminina, coisa que deveria acontecer durante todo o ano, volta e meia acontece, mas que nessa semana acaba ganhando mais espaço e mais visibilidade. E aí, Gabriela, sempre que a gente para para pensar na participação feminina na política, muita gente se questiona se a gente tem poucas mulheres, porque poucas mulheres têm interesse na política e em se tornarem agentes políticos, ou se essas mulheres não têm espaço para que possam, de fato, ingressar e apoio para que continuem nesses espaços. A gente tem, inclusive, a Justiça Eleitoral estabelecendo uma cota de mulheres candidatas para tentar impulsionar e estimular os partidos a lançarem mais mulheres, mas até nessa questão teve muita fraude e a gente percebe que vencer essa resistência continua sendo muito difícil, ou pelo menos aparentemente muito difícil. A gente consegue tentar entender um pouco melhor esse cenário e o porquê continua sendo tão complicado vencer essa resistência toda? Bom, para a gente poder falar do hoje, acho que a gente precisa fazer um pouquinho o exercício do que foram os últimos anos. Essa pauta é uma pauta que a gente avançou muito nos últimos anos. Eu atuo na área eleitoral já como advogada, cientista política já há mais de 15 anos e tive a oportunidade de trabalhar na elaboração de muitas das ações afirmativas que vêm sendo implementadas nos últimos anos. Então, essa questão mesmo da cota de candidaturas, a gente tinha uma cota antes que não era obrigatória, ela era uma reserva de candidaturas. Por isso, a gente não tinha uma eficiência dessa ação afirmativa. E aí, a partir de 2009, a gente teve uma alteração legislativa que a gente teve, então, a implementação dessa obrigatoriedade de lançar candidaturas de mulheres que trouxe um avanço, mas ainda assim também não um avanço tão relevante porque os partidos não estavam cumprindo com a sua parte, mas também não havia uma penalidade estabelecida. Então, a gente teve um grande avanço, por exemplo, quando a justiça eleitoral passou a definir que essa fraude, que, na verdade, o fato do partido não preencher essas cadeiras configuraria uma fraude e implicaria, então, numa cassação de um mandato eleitivo, de vários mandatos eleitivos, porque a gente está falando de uma eleição proporcional. Então, isso foi um outro avanço. Outro avanço da maior relevância foi a decisão do Supremo, que definiu o percentual mínimo de destinação dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para essas candidaturas. E, com isso, a gente teve um aumento de 50% da bancada feminina, mostrando que o dinheiro é fundamental. Então, assim, a gente avançou muito, mas ainda temos muita resistência dos partidos políticos no sentido desse discurso que, olha, as mulheres não se interessam, mas, na verdade, a gente tem muitos outros fatores que, de fato, afastam a mulher da política. A gente, os números do Brasil em relação a isso são muito complexos, assim, e muito desafiadores. O Brasil é o primeiro país no mundo mais ansioso e depressivo, sendo as mulheres e meninas as mais, as que mais sofrem. O segundo país no mundo em grávidas e adolescentes. O quarto em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher, o sétimo em feminicídio. Essas mulheres estão lidando com outros desafios muito mais complexos e elas nem conseguem pensar nessa questão, muitas vezes, ou não têm a chance financeira de estar lá porque elas são chefes de família. O trabalho de cuidado que recai muitas vezes. Exatamente. Hoje, quase a metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Elas estão mais preocupadas em colocar comida na mesa do que se lançar para a política, porque elas não têm escolha. Então, a gente tem muitos outros fatores que a gente acaba não olhando quando a gente olha para essa ação afirmativa. E os partidos não estão preocupados de fazer o trabalho de base. Pera, deixa eu trabalhar essas mulheres no decorrer desses anos para que, de fato, elas se lancem com chance de serem eleitas. Eles querem mulheres candidatas, eles não querem mulheres eleitas. Olha só. E mais do que isso, não querem mulheres uma vez eleitas ocupando espaços de poder ali dentro do Congresso, viu, Gabriela? A gente, em relação às cotas, vê aí nessa questão das fraudes. A gente viu muitas candidaturas laranjas, candidaturas de fachada femininas no último pleito, sobretudo. E em relação à mulher ali na política, eu digo do Congresso Nacional, que é uma realidade que, como jornalista, eu conheço bem, ainda há uma visão muito estereotipada da mulher na política, não é, Gabriela? Não sei se você concorda comigo, mas assim, ai, que legal, que bacana, vem aqui. Mas a gente, na hora que vai ver na prática, a gente vê o que a Simone Tebbit, senadora, sofreu ali no Senado Federal quando tentou se lançar presidente do Senado. A gente nunca teve uma presidente no Senado, na Câmara. Enfim, há muito o que se fazer. Quando você olha para frente, você é mais otimista ou você ainda vê muita dificuldade para esse caminho, Gabriela? Olha, eu gosto sempre de ser otimista, né, assim, ou uma realícia esperançosa, né, como já dizia Ariane Suassuna. A gente avançou muito nos últimos anos. A bancada feminina da Câmara completou 10 anos no ano passado. E o que me chama mais atenção, né, é, para mim, a forma das mulheres fazerem política é exatamente a forma como a gente precisa que a política seja hoje. E por quê? Porque as mulheres entenderam que elas precisam atravessar as fronteiras dos partidos políticos para resolver os seus problemas. Porque, para as mulheres, o que importa é fazer e não quem faz. O importante é resolver o problema. E problemas não nos faltam. Então, as mulheres, hoje, na Câmara, a bancada feminina, ela atua de forma suprapartidária. Ela entende que tem que trabalhar com autorias coletivas nos projetos de lei. E a gente teve, por exemplo, um governo conservador, mas que, mesmo sendo um governo conservador, com a bancada feminina forte, a gente teve a aprovação de várias pautas da maior relevância. Então, uma lei de violência política de gênero, por exemplo. A gente teve também ampliação da penalidade do feminicídio, a lei de dignidade menstrual. Tudo isso por quê? Porque a bancada feminina entendeu que precisa atuar sem considerar ideologia, sem considerar, enfim, espectros partidários. E é como funciona hoje a Câmara. E é a bancada da Câmara e do Senado. A coordenação da bancada feminina do Senado, por exemplo, já é mais recente. Mas, para mim, é muito simbólico que a gente tenha hoje a deputada Benedita da Silva, que é do PT, na coordenação da bancada feminina, ao lado da deputada Soraya Santos, que é do PL, na Procuradoria da Mulher. E elas formaram uma chapa juntas, justamente mostrando que a gente pode, sim, unir os campos. Que a gente tem, na verdade, que fazer uma política de Estado e não de governo, porque tem muito problema estrutural, em especial quando a gente olha para a mulher. Muito bom. Gabriela, a gente, muitas pessoas já conhecem o trabalho da Quer Você Eleita, é um laboratório de inovação, mas outras tantas pessoas ainda não sabem como que vocês atuam. Então, explica rapidinho para quem está nos acompanhando, de que maneira vocês entram na sociedade para tentar virar essa chave e mudar o cenário que a gente tem posto hoje. Bem, Ariane, muito obrigada pela pergunta. A Quer Você Eleita é uma startup de impacto social, que funciona como um laboratório de inovação política. A gente começou em 2020 esse trabalho, atendemos ali naquela eleição mais de 200 vereadores, e aí entendemos justamente que o buraco é muito mais embaixo. Essas mulheres, muitas vezes, não têm acesso à internet, não têm dinheiro para pagar o transporte, para poder fazer uma campanha, não têm com quem deixar os seus filhos. E, a partir desse contato, a gente foi entendendo como é que a gente poderia influenciar, seja incidindo no Congresso Nacional, seja levando para essas mulheres formação política, e, ao mesmo tempo, construindo essa rede que a gente precisa de apoio entre nós, nos estados. Então, a gente atua muito formando uma grande rede colaborativa para que a gente possa ajudar essas mulheres a se eleger nas próximas eleições. Nós temos serviços, então, a gente atua com consultoras que são certificadas pela Quer Você Eleita, e seleciona as melhores profissionais no mercado para poder atender essas mulheres, porque é difícil para essa mulher que vai se lançar candidata também escolher o seu fornecedor ou fornecedora. Muitas vezes, inclusive, elas são exploradas também nesse momento, porque nunca foram lançadas candidatas e, de repente, tem um montante de recursos. Quando esse recurso chega, porque também tem um grande problema aí, que é o gargalo da distribuição dos recursos públicos para essas candidaturas, mas, quando ele chega, muitas vezes, ela também acaba sendo explorada, porque ela nunca fez uma campanha. Então, a gente tem também toda essa gama de serviços de marketing digital, inteligência emocional, mídia training, estratégia, tudo que uma candidatura precisa a gente tem também para poder fornecer. Hoje, a gente está rodando o Brasil com os nossos eventos, as nossas palestras. Na sexta-feira, inclusive, eu vou estar em Campo Grande, num grande evento pelo TRE do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem, nesses eventos, unido todas as mulheres de todos os campos para que a gente possa fazer com que essa rede colaborativa funcione dentro desse território. Então, a gente convida não só mulheres que têm mandatos, então, deputadas, senadoras, vereadoras, prefeitas, mas também aquelas que querem se lançar no desafio da política, e as mulheres do judiciário, do Ministério Público, porque a gente precisa também ter uma rede de prevenção e combate à violência política de gênero. Como eu costumo dizer, toda mulher que se lança no desafio da política coloca em risco a sua própria existência. E isso não é uma... Eu não estou só falando... Isso é a realidade, né? A gente tem quantas ameaças das mandatárias. Temos o caso da Marielle, que até hoje não tivemos uma solução. E quando a gente fala de uma eleição municipal, isso é muito grave. Isso é uma coisa muito real, que está ali batendo na porta dessa mulher, que tem um filho, que tem uma filha, como a gente já teve tantos casos com a Manuela Dávila, por exemplo, que acabou desistindo de estar na arena política por causa disso. Então, é muito desafiador e é importante que a gente olhe para isso e formar essas mulheres para enfrentar essa arena política. É o que a gente se propõe. 8h46, você está no Jornalismo da Nova Brasil FM em 97,5, em uma entrevista ao vivo aqui em nossos estúdios com a Gabriela Hollenberg. Gabriela, mudando um pouquinho de assunto, o TSE definiu na semana passada as regras para o uso ou não uso da inteligência artificial nas eleições municipais, já valendo a partir desse ano. Foram duas as decisões principais ali. Quando se tiver algum uso de inteligência artificial, o eleitor vai ter de ser avisado que aquela propaganda, que aquela peça publicitária teve ali a aplicação da inteligência artificial. E a proibição da chamada deepfake, senão é um vale tudo mesmo. Se você for usar voz e imagem de maneira livre, 100% livre, vai dar ruim. Os candidatos e os partidos vão conseguir respeitar essas regras, na tua opinião, Gabriela? Diego, bem, vamos lá, vamos para a realidade. Uma coisa é o que está na regra, outra coisa é uma eleição que a gente sabe que é muito dinâmica, uma eleição de 40 e poucos dias, com uma grande dificuldade, um grande desafio, na verdade, da justiça eleitoral de fazer valer as suas decisões. Porque o tempo das redes sociais é muito rápido, e o tempo do judiciário não consegue responder no mesmo tempo. Então, no tempo que a gente precisaria. Então, bem, temos essas novas regras, elas são importantes, são um avanço. Hoje, o Brasil talvez seja o país que tenha regras mais claras em relação a essa questão da inteligência artificial nas eleições, mas a dificuldade que a gente vai ter vai ser a eficiência dessas regras. Então, daí a importância de a gente ter um eleitor bem informado, uma eleitora bem informada, que questiona a informação que chega. Então, a gente tem muito que atuar nessa parte da educação digital. Hoje, a gente tem muitos analfabetos digitais. Então, a gente tem que atuar no campo da educação desse eleitor para que a gente não tenha eleitores votando com base em notícias falsas, em desinformação, em deepfakes, que a gente coloca com o uso de inteligência artificial. Mas é algo que, como quando chegou às redes sociais, a gente tinha uma discussão, pode propaganda no Instagram, pode no Twitter. E, no fim das contas, as coisas começaram a acontecer. E, da mesma forma, na minha opinião, vai ser o que vai acontecer. Agora, eu espero só que a gente não tenha uma influência negativa no resultado das eleições a partir do uso dessas ferramentas. Muito bem. 8h48, seguimos por aqui. A gente está aí às vésperas das eleições municipais, em outubro. Aqui no DF, muitos dos eleitores ficam perdidos. As eleições aonde é? As eleições municipais a gente não tem, mas o resto do país tem. E aí surge, por exemplo, a janela partidária. Eu queria que você explicasse para a gente quando é que os políticos podem mudar de partido sem qualquer tipo de prejuízo, como é que funciona essa janela. Então, pronto. A gente tem... A eleição municipal vai acontecer em outubro. Então, a gente tem agora os prazos que começam. O calendário eleitoral está aí já com várias datas definidas. E uma delas é a janela partidária, que é a partir do dia 7 de março até o dia 5 de abril, que é quando a gente tem seis meses antes da eleição. Então, esse tempo é o tempo que os vereadores vão poder analisar qual é o partido, qual é a federação que eu vou querer estar na próxima eleição. E aí fazer essa mudança de partido sem correr o risco de perder o seu mandato. A gente tem no Brasil a fidelidade partidária, que foi construída a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que define que você, uma vez eleito por aquele partido, tem que cumprir o seu mandato naquele partido. E aí, no final do mandato, que é exatamente agora, que a gente vai ter eleição em outubro, esse parlamentar vai poder escolher fazer essa migração, se for o caso. 8 horas e 50 minutos. Gabriela Hollenberg dando uma aula de política para a gente aqui nessa segunda-feira, 4 de março de 2024. Gabriela, dá tempo da gente falar ainda sobre as chamadas sobras eleitorais. A gente teve um julgamento na semana passada no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Você acompanhou de muito perto e é um assunto, às vezes, complexo. Para quem acompanha a política, já é difícil de entender. Para quem não acompanha, o nosso ouvinte, coitado, ele fica ali ouvindo sobre sobras eleitorais e fica tentando alcançar ali aquela discussão. Fala um pouquinho para a gente do que o STF decidiu, o que ficou decidido daqui para frente em relação a isso, por gentileza. Pronto. É um tema, de fato, né? É difícil de explicar para quem não está, enfim, envolvido com a política, mas, basicamente, para que a gente possa ter uma representação proporcional, você tem a definição de um cálculo de como que é feita a distribuição dessas cadeiras. Então, a gente pega o primeiro, para começar, o número de votos e divide pelo número de cadeiras. E, a partir dali, você vai ter a identificação do quociente eleitoral. E aí, para que o partido alcance... A gente tem aí as fases de distribuição das cadeiras. Então, essa primeira fase, os partidos têm que alcançar esse quociente, têm que alcançar esse número. Essa nota de corte, vamos dizer assim, para quem faz vestibular. Então, é mais ou menos por aí. Então, na primeira fase, tem que ter 100% do quociente eleitoral e aquele candidato tem que ter pelo menos 10% de votação nominal, ou seja, votação nele. Distribuídas essas cadeiras, normalmente a gente tem as sobras, porque nem todos os partidos alcançam o quociente. É uma conta exata. É, exatamente. Então, tem algumas cadeiras que sobram. E aí, a partir disso, você tem um outro cálculo, que aí o partido tem que ter alcançado 80% do quociente e ele tem que ter candidatos que alcançaram uma votação nele próprio de pelo menos 20% desse quociente. A gente chama aí a regra dos 80-20. E aí, você faz uma nova rodada de distribuição e aí, nessa rodada de distribuição, você considera as médias dos partidos. Então, assim, o critério para aquele partido ter essa cadeira na sobra é quem é que tem a maior média, ou seja, quem tem mais votos para poder estar ali num ranking de colocação para poder ganhar essa cadeira. A terceira fase, o que acontece aí foi a discussão que foi colocada no Supremo. É justamente quando você já distribuiu essa primeira fase dos 100% do quociente, já distribuiu essa segunda fase dos 80% do quociente e 20% de votação nominal, e aí você chega na terceira. Normalmente, quando chegamos na terceira, quando a gente tem estados pequenos, que tem só oito deputados, por exemplo, no caso de uma eleição geral, ou quando a gente vai para os pequenos municípios e daí a relevância da decisão do Supremo, porque a gente tem muitos municípios que têm nove cadeiras na Câmara de Vereadores, doze cadeiras, ou seja, é mais fácil que essa última fase aconteça. E o que acontece? Nessa última fase, o TSE, quando elaborou a resolução, falou que só participariam os partidos desta fase que também tivessem alcançado os 80% do quociente, criando uma trava, criando uma nota de corte que não estava prevista no Código Eleitoral. Daí, exatamente por essa razão que a gente elaborou essa ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo interpretasse essa norma para dizer, bem, é adequada, está de acordo com a Constituição, é proporcional, está de acordo com a pluralidade partidária, com a... Porque o que acontece? E aí, para dar um exemplo concreto, por exemplo, no Amapá. O Amapá tinha oito cadeiras. 60% dos votos do Amapá não foram considerados. Por quê? Porque os partidos estavam muito próximos dessa nota de corte, que seriam os 80% do quociente, mas não alcançaram os 80%. Então, você teve uma concentração de distribuição dentre os outros partidos. E um descarte muito alto do número de votos. Então, o que a gente pediu foi uma interpretação que considerasse o maior número de votos, as maiores médias, permitindo que os partidos que tivessem médias muito maiores do que aqueles que estavam participando das demais rodadas pudessem também participar. Então, a gente conseguiu essa vitória. Vai valer para a eleição municipal, no sentido de... Que a gente tenha a consideração do maior número de votos nessa última fase da distribuição. Mas temos uma... O entendimento foi... Para a frente, eu sei. Exatamente. Então, a gente teve uma decisão que valeu para 2024, mas estamos ainda buscando que ela também valha para 2022, porque tem uma discussão sobre o julgamento. Quando você julga em constitucional uma regra, para que ela não valha... Enfim, a gente fala, né? Eu não vou usar o juridiquês, porque senão fica difícil. Mas para ela valer tanto para frente quanto para trás, há uma previsão normativa que estabelece que o quórum tem que ser maior, tem que ser de dois terços, ou seja, oito votos dos ministros do Supremo, para que você possa ter a modulação dos efeitos, que é dizer que só vai aplicar para frente. No caso, foram apenas sete votos. Então, a gente tem uma discussão aí, e isso vai ser trazido em barro de declaração para a gente buscar que, de fato, todos esses votos sejam contabilizados, porque a gente entende que é mais razoável, não faz sentido que não seja assim. Muito bom. Oito horas e cinquenta e cinco minutos. Essa foi Gabriela Rolenberg, advogada, cientista política e fundadora da Quero Você Eleita, que conversou com a gente a vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Gabriela, obrigada por hoje e volte sempre. Eu que agradeço, agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes, e boa eleição para todos, que todos votem consciente e que não se deixem enganar pelas deepfakes, pelas fake news, pelas mentiras. Busquem se informar e votar da melhor forma no seu candidato, na sua candidata e vote em mulheres também. Muito obrigado, Gabriela.